É os professores, tem que ser os vencimentos, querem cortar, só dos professores. Tudo isto é um ato ilegal, este projeto é inconstitucional. Tudo isto é um ato ilegal, este projeto é inconstitucional. O professor não está nesta sozinho, está com o apoio da população. Repense neste ato desumano e volte à negociação. Repense neste ato desumano, vocês! Qual é a classe que querem desestruturar? É a dos professores! Qual é a classe que querem desvalorizar? É a dos professores! De quem são os vencimentos querem cortar? A dos professores! O professor merece respeito, então gestão repense direito! Está certo ou está errado? Está certo!